Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vim conversar com vocês sobre os ENES que a gente tem disponíveis no mercado. Eu sei que tem muitas meninas que tem dúvida na hora de comprar o ENES certo para o seu tipo de cabelo, então espero muito que vocês gostem desse vídeo, já vai clicando no gostei que isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva aqui se você for novo e assista o vídeo até o final. Fiz aqui uma colinha para não me perder, né? Fala tudo certinho para vocês. Vou começar falando sobre o ENES Renat. Ele é indicado para todos os tipos de cabelo, principalmente para os fios finos e frágeis. Foi o ENES que eu comecei a usar, mas como meu cabelo é grosso, eu logo troquei porque eu sentia que não alisava, assim, não tinha um resultado legal no meu cabelo. Já o ENES médio, ele é recomendado para os fios finos e médios, um dos mais populares e escolhidos pelas iniciantes. Então, a maioria das iniciantes, elas começam pelo ENEM médio. Tem meninas que nunca trocam, gostam daquele médio e ficam ali naquele ENEM, nem tentam outro. Já o ENEM forte, ele é apropriado somente para fios grossos e resistentes. Vale lembrar que ele não alisa mais rápido. Em fios finos e médios, ele pode causar a quebra. Então, a gente tem esse mito aí entre os ENES, né? Que o ENEM forte, ele alisaria mais rápido. E a questão é que não. O ENEM forte é indicado para cabelos grossos e resistentes, tá? Não tem a ver com alisamento mais rápido ou mais devagar. E nessa família, a gente tem também o ENEM pó, que ele é indicado somente para fios fortes e com maior resistência. Mesmo o fabricante indica o uso, né? O retoque somente a cada 15 dias, pra vocês terem uma noção de quanto ele é forte. Então, eu espero que tenha ajudado esse vídeo, né? A você identificar aí como o seu cabelo é e qual ENEM você deve escolher. Lembrando sempre que deve fazer o teste de mecha e o teste de sensibilidade, caso você nunca tenha usado o ENEM. Mas confia no teste de mecha que ele vai ser o seu melhor amigo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado. Dê seu comentário aqui, tá? E é isso. Clica muito no gostei. Beijos e até mais!